Tá por quanto esse revólver? Hoje tá por quinhentos contos. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá por quinhentos contos. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas eu não vou devolver não. Que devolver o quê? Aí tu queres... Não vai devolver não, é? Seu buceta. Seu buceta. seu buceta. Seu buceta. Seu buceta. Seu buceita! Seu buceita! Seu buceita! Seu buceita! Tem algo que pode te interessar? Seu buceita! Tá por quanto esse revólver? Hoje tá por 500. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá por 500. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas eu não vou devolver não. Que devolver o quê? Aí tu quer... Não vai devolver não, é? Seu buceita!